Olá galera, bem-vindos ao canal SPM. Vamos dar continuidade às aulas para a primeira série do ensino médio, vendo nessa 18ª aula a terceira propriedade operatória do logaritmo. E essa terceira propriedade, que vamos chamar de P3, nos diz o seguinte, satisfeitas as condições de existência do logaritmo de uma potência, de expoente real é igual ao produto desse expoente pelo logaritmo da base dessa potência. Em linguagem matemática temos log de n elevado a k na base a é igual a k vezes log de n na base a, sendo um diferente de a que é maior que zero e n maior que zero. Vamos mostrar como funciona essa linguagem resolvendo no próximo quadro alguns exemplos. Exemplo número 1, dados log de 2 igual a 0,3010, calcule log de 32. Bem galera, para resolver essa questão devemos primeiro decompor o número 32. Então decompondo o 32 em fatores primos, temos que o 32 é igual a 2 elevado à quinta potência. Com isso podemos escrever que o log de 32 é igual ao log de 2 elevado à quinta potência. Agora sim, podemos aplicar a propriedade 3 ou simplesmente P3 em log de 2 elevado à quinta potência, que consiste no valor do que costumamos chamar de dar um tombo no expoente, onde ele vem para frente do logaritmo multiplicando. Então isso fica igual a 5 vezes log de 2. Agora substituindo os valores, vamos ficar com log de 2 elevado à quinta potência igual a 5 vezes 0,3010, que é o valor do log de 2. E essa multiplicação é igual a 1,5050. Então para nossa resposta temos que o log de 32 é igual a 1,5050. bem tranquilo, não é mesmo? Agora vamos ver o que nos traz o exemplo número 2. Dados log de 2 igual a 0,3010 e log de 3 igual a 0,4771, calcule o log de 144. Bom galera, o que devemos fazer de início aqui é o mesmo que fizemos no exemplo anterior. Ou seja, decompondo o 144 em fatores primos e fazendo a fatoração, o 144 é igual a 2 elevado à quarta potência vezes 3 ao quadrado. Então podemos escrever que o log de 144 é igual ao log de 2 elevado à quarta potência vezes 3 ao quadrado. Agora devemos nos lembrar da propriedade 1 que já vimos em aulas anteriores, que nos dizia que no produto dos logaritmos que nos dizia que no produto dos logaritmandos eu posso resolvê-los através da adição dos logaritmos. Então aplicando a p1 em log de 2 elevado à quarta potência vezes 3 ao quadrado, temos log de 2 elevado à quarta potência mais log de 3 ao quadrado. Agora aplicando a p3 em log de 2 elevado à quarta potência mais log de 3 ao quadrado, vamos dar o tombo nos expoentes e multiplicá-los pelo logaritmo, o que vai nos deixar com 4 vezes log de 2 mais 2 vezes log de 3. Agora sim eu posso substituir os valores dos logaritmos com os dados no enunciado da questão. Então substituindo os valores podemos dizer que o log de 2 elevado à quarta potência mais log de 3 ao quadrado pode ser dado por 4 vezes 0,3010 mais 2 vezes 0,4771. Agora fazendo primeiro a multiplicação podemos dizer que o log de 144 será igual a 1,204 mais 0,9542. Essa adição dá 2,1582, portanto a resposta fica log de 144 é igual a 2,1582. exemplo número 3. Dados log de 2 igual a 0,3010 calcule o log de raiz cúbica de 2. Para essa questão a primeira coisa que devemos nos lembrar é a propriedade da radiciação, onde nos diz que podemos transformar uma raiz em uma potência com um expoente fracionário no qual o expoente do radicando, que é o número que está dentro do radical, será o numerador da fração e o índice do radical será o denominador, ou seja, quem está por dentro está por cima e quem está por fora está por baixo. Então aplicando a propriedade da radiciação em raiz cúbica de 2, podemos dizer que ela é igual a 2 elevado a 1 terço. Com isso podemos escrever que o log da raiz cúbica de 2 é igual a log de 2 elevado a 1 terço. Agora sim podemos aplicar a P3 em log de raiz cúbica de 2 e dar o tombo no expoente 1 terço, o qual vai multiplicar o log de 2. Agora substituindo o log de 2, podemos dizer que o log de 2 elevado a 1 terço é igual a 1 terço vezes 0,3010. Agora multiplicando o 0,3010 por 1 e dividindo por 3, temos aqui um resultado igual a 0,1003. Então na minha resposta o log da raiz cúbica de 2 é igual a 0,1003. Agora vamos finalizar a aula resolvendo o exemplo número 4, dada a expressão s igual a 5 vezes a ao cubo vezes raiz sétima de b ao quadrado sobre c elevado a quarta potência. Desenvolva log de s pelas propriedades. Bem galera, nesse último exemplo temos uma questão que parece bem complexa, não é mesmo? Porém se lembrarmos de todas as propriedades que já vimos até aqui, ela se torna bem simples, então vamos começar analisando essa expressão. Na parte de cima da expressão nós temos multiplicação que já vimos na primeira propriedade que resolvemos através da adição. Temos potência que é o que estamos fazendo e radiciação que já fizemos nessa aula. E a parte de baixo da expressão entra na divisão, que é a segunda propriedade dos logaritmos que também já vimos e se resolve pela subtração. Então vamos começar essa resolução aplicando a p1 e p2 ao mesmo tempo. E isso vai nos deixar com log de 5 mais log de a ao cubo mais log da raiz sétima de b ao quadrado menos log de c elevado a quarta potência. Agora lembrando que a raiz sétima de b ao quadrado é igual a b elevado a 2 sobre 7, eu posso aplicar a propriedade 3, onde ficarei com log de 5 mais 3 vezes log de a mais 2 sobre 7 vezes log de b menos 4 vezes log de c. Bom galera, desenvolvemos as propriedades como a questão pediu e a partir daqui não é possível fazer mais nada. Então a minha resposta será que o log de s é igual a log de 5 mais 3 vezes log de a mais 2 sétimos vezes log de b menos 4 vezes log de c. Bem feia a resposta, não é mesmo? Mas a resolução é bem maneira porque nos fez lembrar das 3 propriedades que vimos até agora. É isso aí galera, por enquanto acabou. Espero que tenham gostado da aula para dar aquele like que vai ajudar na divulgação dessa videoaula para a garotada do primeiro ano do ensino médio. E se ainda não for inscrito no canal, se inscrevam. E até a próxima aula! E até a próxima aula!